Eu gostaria de aproveitar, então, para exemplificar isso um pouco melhor e dizer para vocês o seguinte. No caso da mulher, onde são necessários 85 pontos, se ela, por exemplo, se essa mulher estiver procurando a previdência para aposentar com 30 anos de contribuição, ela precisaria ter, no mínimo, 55 de idade para atingir os 85 pontos. No entanto, se ela já tem 32 de trabalho, não seria mais necessário os 55, mas apenas 53, já que a soma desses dois números vai resultar em 85 pontos. O mesmo ocorre com o homem. No entanto, para o homem são necessários 95 pontos na soma da idade com o tempo de contribuição. No entanto, para a sua vida. No entanto, para a sua vida. No entanto, para a sua vida. No entanto, para a sua vida.